Bom, mas nem todo mundo quer saber de festa, viu? Na região do Sorocaba, teve gente que optou por algo mais tranquilo. Que tal o Réveillon no Spa? Ano novo, fogos, comemoração. Pra muita gente, essa é a cara da virada do ano. Mas ela também pode se parecer com isso aqui. Parece que a gente tá em uma floresta bem longe da cidade. Mas não. Esse é um spa no meio de Sorocaba. Esses espaços deixaram de ser lugares só pra tratamento médico e viraram verdadeiros refúgios pra quem quer deixar a agitação de lado. Como a Lucila, que pegou a estrada em direção a Sorocaba, deixando pra trás toda a loucura de São Paulo. É o lugar onde você encontra uma família de pessoas que trabalham aqui e que são absolutamente acolhedores, gentis. E o pessoal aqui também se diverte muito. Tem atividade pra todos os gostos. A hidro é uma delícia. É uma virada só, do começo ao fim. Tudo isso serve pra dar um empurrãozinho em quem sempre faz aquelas promessas de ano novo, né? Essa época do ano é uma época em que as pessoas estão tentando fazer novos votos, né? Pra própria vida. A gente costuma dizer que não precisa ser essa época pra pessoa mudar o estilo de vida, ter uma alimentação mais saudável. Mas nessa época elas estão mais motivadas a fazerem isso. Olha, no spa o pessoal descansa, tem contato com a natureza. Mas você sabe que dá até pra emagrecer? Olha só, essa aqui é uma salada pra fazer uma das refeições, né? Aqui dentro do spa tem vinagrete, romã, pra ter um ano bem próspero. E aqui tem menos de 50 calorias. Nós trabalhamos com dietas a partir de 300 calorias ao dia e vão até 2 mil calorias ao dia. Vai depender mesmo de cada paciente, de cada cliente, o que eles buscam, né? Então tem clientes que preferem perder peso, então vamos trabalhar com uma dieta hipocalórica, com menos calorias, mas tem aqueles clientes que só vêm pra descansar, vêm pra manter peso, então a gente acaba trabalhando com uma dieta com um pouco mais calorias, né? Pra Marilyn, não tem lugar melhor pra ficar durante as festas de fim de ano. Essa é a estratégia pra fugir de todas as tentações das ceias em família. A blogueira se internou por aqui. Em um mês foram 6 quilos a menos. E pra quem acha que essa foi uma escolha bem diferente, tá aí a resposta. Eu falei uma coisa que eu acho que, me desculpem minhas amigas aí, que eu acho que calou todo mundo. Falei, então tá bom, se eu tô louca é de dia 5, vamos todo mundo subir na balança e vamos ver quem tá feliz.